Música Galera, como a aposta nossa que a gente faz não é brincadeira, estamos aqui no mercado Próximo vídeo vai ser a gente comprando os alimentos aí pra gente fazer a cesta Estamos aí com o Magnata, de onde vem o Magnata, pai? Cara, eu dei um filme muito antigo chamado O Magnata, que minha vida era igualzinha do cara E aí, apelidado Vixe, pai, fala brisa Magnata, né? E já deixa nos comentários quais os fios vocês querem aí com a rapaziada Para os engenheiros também, pai, né? Os engenheiros Maromba, Saulo A senhorita, próxima vez você vai atirar, não atirou, né? Ficou com vontade de atirar? Próxima vez nós atira, então Já tem data marcada, terça que vem, né? Segunda, né? Mas aí nós deixa pra quarta, fechou? Fechou, pode ser Aê, pai, ó Só pra falar que nós estamos... Cara, aí, estamos aí no invadindo o mercado, vídeo novo siliciano Já tive problemas em gravar nesse mercado aqui, então vamos gravar na moita Tô ligeiro pra caralho Vamos gravar na moita Ixi, os caras vão assaltar, tá armado até os dentes Aí só, já fideliza, vou tentar gravar na moita Pra cima A gente vai montando aí, galera Pega açúcar, que sempre falta Pode entrar de açúcar, que a galera for Eu peço pra vocês trocarem outro item Outro item Outros itens, né? Pode ir raio, pode açúcar aí, pai Pera aí, pô, tem que ver a porta A porta foi quanto? Isso aí, nós multiplica aí, pega açúcar e... O que faltou inteiro, essa porra? Olha aí, pô, feijão, arroz, essas paradas Pegar açúcar, pode pegar uns 50 açúcar, uns R$1,00 essa porra Olha, vai pegar a diferença? Igual, tá bom Igual? Solzinho, pega óleo A gente já vai fazer, a gente já vai fazer vídeo hoje já, fazendo sexta E fica de olho nos pontos de troca aí, galera Pandemia, vamos ajudar a galera Estão pedindo máscara no ponto de troca, tem lá? Máscara, é, pode ser, vou levar minhas máscaras, legal Vamos ver, vamos pra cima Olha o Magnata aí, fortalecendo, fellas Olha, dá uma brincadeira E próximo vídeo, fellas Já vamos fazer um desafio maior aí Vamos ver o que o Magnata tá na... Valendo sexta, pai Próximo de novo, segunda-feira É isso aí, você que não acompanha os vídeos sociais dele Tá aqui na descrição Tá aqui no vídeo também Bora aí fortalecer Acho que o gerente tá preocupado aí Os caras metendo óleo aí, pegaram óleo, açúcar Top pra caralho, né, fellas Claro que vai caber nessa veira, pai Cabe, tá no cara Fiderizaram, compramos E vamos bugar o sistema Brincadeira, acabamos saindo aí do tiroteio E bora comprar alimento Será que cabe, fellas? Será que cabe? Acho que cabe, hein O cara não botou fé na saveirosca, rapaz O cara não botou fé na saveirosca, aí, ó Saveirinho, tia Todos pra ajuda em pró da galera, aí, ó Aí, ó, saveirinho Saveirinho, que é zero, mano Semana que vem você já vai preparando as apostas, aí Vou treinar aí, vou treinar escondido Eu vou entrar na... Pra cima Fazeram o seu número, pai? Foi muito engraçado O menino pegou, o menino pegou, chamou ele, né Aí eu atendi, aí era uma menina Aí ela pegou e falou assim Ah, você me ensina aí É seu número? Falei Aí eu peguei, bloqueado Aí eu bloqueei Por que que você tá abraçando muito ele? Como é que você abraça ele? Ela não, pai Quero ver como que é Tá com vergonha? Não Ele ficou com vergonha Esse foi aqui a firmeza, ó Ele chegou, ligou aqui e falou assim, ó Vazou o número lá, pede pra ele ligar, tirar lá, ó Escuta aqui, ó Mas ele vai escolher o número, pai Não, tô ligado, ó Dá um papo, Zé E aí, pai? O que aconteceu? Pô, viu o número lá, vazou rapidão Vazou? Já chamei aqui pra avisar já, mano Pode par Ele troca o WhatsApp, velho Ele não tá conseguindo, mas ele já tá vendo Pode abrir pra você aí Tá tento o WhatsApp, galera, dá aí Esse nome é vazou o Guinomo também, né É Não, o Guinomo já foi, já Não fui eu, não Vamos trocar agora? Você lava de ligar, meu amigo Cuidado, gente, que você lava de ligar Bota pra carregar aqui É o seguinte, mano, é 7 horas da manhã Hoje eu vou dormir cedo, tá caralho Caramba E hoje eu tô Vou fazer exame, né Vou contar também nesse vídeo Por que que eu não operei É, da fimose, né Não é fimose, né Daquele excessinho de pele E, mano É 7 horas da manhã Tem os caras na porta ali, mano Com a brisa, mano 7 horas da manhã, velho Que que os caras querem, mano Olha que eu nunca acordo cedo, velho Mano, 7 horas, tio Vamos ver que os caras querem Esperando alguém aí, pai? Olá 7 horas, viado 7 horas Mas qual a brisa, tio? Ah, sei lá Eu vi a oportunidade Essa hora? Hoje nós estamos de casa 4 horas da manhã Tá louco, pai, não é assim não, viado 7 horas da manhã? 7 horas da manhã Mas oportunidade pra quem? Pra você É essa hora É Mas quem vem de longe, mano Acredita até que Tipo assim Quem nunca me viu, tal Ou se é a primeira vez Que tá vendo meu vídeo Fala, mano Por que que vocês falaram Falou assim com o cara? Poderia ter falado mais tranquilo Mas tipo Eu tento entender, mano É 7 horas da manhã, velho Tipo Sabe Os vizinhos já tão reclamando Realmente Não é brincadeira Mano, 7 horas da manhã, velho E eu falei brincando Eu só volto amanhã, rapaz Mas é que realmente Eu tenho meu exame ali pra fazer Então não teria como Ou eu falar Oh, cara Vou tentar ouvir pelo menos Mas, mano É todo dia E 7 horas Ontem tinha umas 16 16 Eu fui dormir cedo, né E os vizinhos da frente Oh, mano Toma algum jeito Fala alguma coisa aqui pro pessoal O pessoal batendo palma Gritando funk alto No meio da rua de casa Então tá É tipo assim Eu vou Eu já falei nos stories Eu não tô recebendo mais ninguém Na porta de casa Eu tô tendo realmente problemas Porque não tá afetando Só a minha vida Tá afetando A vida dos meus vizinhos, mano E aí já complica, né Você não tá afetando Só a vida do Tugur Você tá afetando A vida dos vizinhos Que nem aqueles dois meninos A vida que estão na frente Tá à porta do mesmo vizinho Que reclamou comigo Que tá com medo Não sabe pra onde é a proporção Que você vai tomar Então eu não consigo receber mais ninguém Por um, por outro Por 20 milhões Vocês terão Serão Mas é, pô Não tô na porta de casa, mano O que eu faço? Falou Vou embora Tá Mas é foda, mano Então é isso aí, mano Vou fazer meus exames Então eu peço desculpas aí Novamente se eu fui grosso É que é tipo assim Tá afetando não só a minha vida É a vida dos vizinhos Então era ontem 11 horas da noite Os caras bateram palma Juro que tinham umas 30 pessoas Ó, pra você ter ideia Gravaram a história E me mandaram Meu vizinho Já mostro pra vocês Então eu vou fazer meus exames A enfermeira vai Tá comigo aqui Comigo também Tá comigo não Acho que ela já chegou E a gente vai fazer Vai fazer Os exames Não, isso aí não tem nada a ver com Femos, tem exame de rotina Eu aproveitei que eu dormi ontem Avisei pra ela E ela já tá me acompanhando aí Mano A enfermeira tava sumida, né Vamos ver O que ela tava fazendo da vida Tô sentencialmente, né Tô vendo? Tô Tava sumida, minha filha Tá bem? Tava resumindo minhas coisas Tô bem, e você? Tô bem, eu correria, né Não tá, não Por que que eu não tô bem? Oh, tô sentindo morro a banho Escutando os dentes Fazer um pouco na cueca Mas eu tô fingindo? Não sei, não senti o cheiro Não, eu tô nesse Tô sentindo um pouco de escapamento Tem que se cuidar, meu Como é que você tá fazendo da vida? Resumindo os BO Comprar um motinho aí Tu resumindo os BO Comprou uma moto, mano? Comprei Caraca, parabéns aí, mano Obrigada Sua conquista, né É Eu tenho Eu sou muito sentimental, sabe Então sempre quando eu conquisto algo Eu espero que alguém fala Oh, mano Parabéns Comprou um chiclete Então eu tive algumas conquistas aí na minha vida Camaro Moto Camansa Maromba Dois milhões E meu pai Era a única pessoa que eu queria ouvir um Oh, você venceu, cara Minha mãe também não era muito de elogiar Oh, você comprou um Triciclo Sei lá Não, mas eu tô te elogiando Parabéns aí Pela sua conquista Seus objetivos Suas metas Mas nós vai tá andando aí de Andando grau Mentira, não dá pra dar grau Que moto você pegou? Peguei a PCX É muito visada não Sua moto São Paulo Ah, eu acho Eu corro risco até na rua De ser roubada Gravando com o celular Assim Então eu não me apego a essas coisas não Boa aí Então vamos juntos Fazer uns exames Tá fazendo os exames de covid aí também? Tá Tô fazendo É pago? Ticular Quanto? Isso R$290,00 Mas dá pra saber se eu já peguei ou não? Então esse é quantitativo Esse é exatamente pra saber se você já teve Ele não é o teste de swab Por exemplo, o teste de swab Ele é positivo ou negativo Esse ele é o quantitativo do vírus Dá pra saber se você pegou Quanto custa a parada? R$290,00 Caraca, sai na hora? R$290,00 Ela falou que é rápido E de sangue? Vamos ver Mano, acho que a gente vem um pouquinho tarde, né? O bagulho tá arraitado Acho que esse é Mas eu sei Olha só uma volta rápida Começou a chegar a gente do nada A gente já parou uns 30 minutos já, né? É a hora, tio A minha nem ficha Quer conversar por que eu não operei? É Eu falo pra galera Ah, galera Eu não operei Na minha visão O fato que a gente tá passando a pandemia Estamos passando Diversas crises, né? Emocional Financeira Tudo por outro tipo E tem um amigo meu Que ele arrancou uns dentes na boca E pegou coronavírus E ficou do mauzão E... O que eu procurei um médico Que realmente tava machucado E melhorou Então eu falei A necessidade de eu operar agora Nesse exato momento Até pelo fato Que eu tô trabalhando Quadriplicado na pandemia Então eu dei uma segurada Tô errado? Você não fica nem vermelho, né? Ah, também tenho medo Gente, o amigo dele não pegou O coronavírus Por conta de... Não, mas ele ficou os mauzão Por causa do dente Tiago Não, Tiago Fala a verdade Que você também não queria Eu também não queria agora, mano Gente, a real é que o jubileu melhorou Entendeu? E aí ele não quis operar Não, não Mas eu já não queria operar Quando já tava ruim também Eu falei Eu não vou operar a pandemia, mano Pra que que eu vou operar agora? Mas a gente vai arrastar ele A gente vai conseguir essa cirurgia Uma hora sai Não, mano Por enquanto Tá mó crise, velho Todo mundo preocupado com isso Com aquilo E eu lá Operadão Mas você tá falando Que você não tá usando jubileu, né? Hora começar a usar E aí? Fudeu E aí? Dia dos Navarás Tá aí, vi Não vai usar o jubileu, não? Não Não Então tá bom Vamos procurar o médico Pra saber Procurar Qual a melhor época Pra fazer isso aí Ah, passou nessa parada toda aí Eu acho que Tá ligado aí Minha imunidade Baixo Tomar o zão lá Pega o corona E vou embora Pensou? Não vai não Ah, opinião minha Vamos fazer um teste Podia fazer um teste De GG e GM Pra saber se já pegou Eu também tenho curiosidade Apesar do meu exame Ter dado negativo Mas a gente Com as pedaços sintomáticos É, vários veiam no rolê mesmo O quê? Vários veiam no rolê, né? Ah, então É porque o hospital O pessoal não tá indo pro hospital Gente, o pessoal vem tudo pro laboratório Ainda mais que você tá fazendo o teste Caralho, a mina passou na minha frente, velho Ah, mas você vê como que é, né? O auxílio lá é 600 reais E o teste Nos laboratórios tá 300 Não dá nem pra pagar uma parada Não Não, não Eu vou fazer o teste do corona ali Vai fazer mesmo? Trezentão Mas dá pra saber se eu já peguei, né, mano? Tô, então Eu não vou fazer E eu tô rico, sabia? Dá pra parcelar Dá pra parcelar? Caraca, que estoura, hein? Dá pra pagar o ano inteiro Pra fazer com a gente E tipo assim, você viu como as coisas, né, mano? Tipo, todo momento eu tenho que me ponderar Minha educação e minha bondade Isso é um ser humano Mas eu como influenciador, né? Depois do atendimento a moça falou Meu filho é seu fã Imagina, tipo, se... Sabe, mano? Na correria do meu dia a dia Eu deslizo na minha educação Deslizo na minha... Então eu tenho até medo de ser um pouco normal, sabe? Mas você não é Sabe que você não é Eu sou, mas é tipo Às vezes a gente pega a gente na anormalidade, né? Puta, tá atrasado Você já vai lá uma, porra Por isso você precisa se cuidar Porque às vezes você pode estar num momento Você se estressa, alguma coisa do tipo E a pessoa não entender E isso é do ser humano, não adianta Tem uma hora que... Na real, se você não fosse mulher Você já tinha surtado Não sei como que você aguenta Eu sou paciente Você que você é paciente Hoje você é paciente É paciente 22 tubinhos Eu passei mal Só que aqui é diferente desse Aqui é pouco Se a gente tem um só Negocinho só Tem melhor Sabe que eu tenho uns 20 anos, esse milhão? Hã? Esse milhão, hein? Tem mais Um pouquinho Eu vi a mesma coisa quando eu entrei Obrigada, é que é bom Tem mais Só que hoje você vai fazer um teste, né? De Covid É diferente? Não Ele... Vou pôr no outro tubinho a mais, tá? Só esse aqui de tubinho só Nada lá Tá zoando, né, Pia? Tem um suor nascendo aí Tem um suor? Quer dar a mão? E aí, tá tranquilo? Tranquilo Agora é pouco Não Aqui você nunca desmaiou Teve uns caras já que desmaiam, hein? Já Mas é... Deu passamento? Não Não? Pena que não dá pra ver se ele descorou na entrada de máscara Não A gente fez o teste aí, né, irmão? Dá sim, eu não vou A mão dele fica pariu Teve sintoma de Covid? Tá fazendo, não fazer, né? É Segura assim Pro sanguíno voltar, tá? Então, ó Sintomas de passar mal Mesmo que ele tá de máscara Aqui ficou tudo branco A mão Entendeu? Fica sem sangue Você tá com o olho cheio de lágrima, parece Não Ah, mano Você não gosta Nossa, você chorou mesmo? Eu não chorei, cara Mas é, eu não gosto, né, mano É uma parada É indolor Não é indolor, né Mas porra, tá te dando sangue Ah, mas você teve sorte lá Que o último tubinho não deu certo E eu Eu te falei, né, mano Eu 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 Subi um pouco da energia do menino O menino que tá sentado lá com a cabeça Eu tenho um dom Eu consigo ver Que pessoas precisam de mim, mas Como é que eu vou chegar nele e falar Mas você não precisa chegar e falar Mas eu sou de Não, mas só de Tá do meu lado, ele já Mas do Zomão, você serviria pra ser da área de saúde De ajudar as pessoas Ou você iria ter um treco Não, é isso É espiritual Mas você não acha que é dom? Você acha que a gente tá ali guardando a dor no músculo Cuidando do outro De Tá se sentindo com Absorvei um pouquinho Agora fazer atitudes boas E Pra tirar isso Não Não Tchau 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 Tchau